Forró bombado, sente o swing aí, moleque Estourou, 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 moleque Ei Miguel, se liga na história que vem agora forró bombado, pai Bora, Caio, pra cima Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o Miguelzinho Invadimos de penetras, comemos varáxereca 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 Eu cheguei e a festa vai começar Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia que era gente Tô mão só, tapar na cara Saiu com a orelha quente Tô mão só, tapar na cara Saiu com a orelha quente Tô mão só, tapar na cara Saiu com a orelha quente Miguel, sou de contato Não acredita nas ideias Com a minha dona da festa Era aniversário dela Com a minha dona da festa Era aniversário dela Com a minha dona da festa Era aniversário Olha aí o que eu fiz, ó Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa Eu nem sei de quem é essa festa Rapaz, nem eu Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o Miguelzinho Invadimos de penetras Comemos várias xerecas Foram várias Várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas O criminoso Moleque mulherengo O maquinador Vem trajando esse mau elemento Vida louca, louca, louca Eu valorizo a vida E se eu for de golpe Vai ter muito maluco ainda Desde menor A minha escola é minha favela Não tem recuperação Quem for reprovado nela A minha matemática Sama só resultado Diminuir aqui É motivo pra ser cobrado Não é necessidade, né não Tô mentindo Já nasceu no sangue Já tá é no entinto Aqui só lobo menor Ruivando na montanha Meu prato principal É carne de piranha E vou dar um rolé Tacando fogo no bailão Caminhando de longe Avistando esses alemão De note de meme É claro, ninguém quer Tem de ser roída Isso aqui é forró bombado Pra bombar nos paredões 2019, vem! O criminoso Moleque mulherengo O maquinador O pedra já se mal Ela é melhor Vida louca 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 Eu valorizo a vida E se eu for de golpe Vai ter muito maluco ainda Desde menor A minha escola é minha favela Não tem recuperação Quem for reprovado nela A minha matemática Sama só resultado Diminuir aqui É motivo pra ser cobrado Ó, bombado daquele jeitão Viu, mano? Aí, ó Bombando tudo nos paredões Viu, mano? 2019, daquele jeitão Bora, Rafa, só Tamo junto, hein? Ao vivas Bora, Simão! Ei! Cara de brava Que me leva louca Já bateu na minha cara Por causa das vagas A dona Ela é volgada E às vezes ela assurta Me mandou embora De casa E me mandou morada Canta aí, ó Eu voltei Pra assurta Eu voltei Oi! Olá, Carol Cê tá com a Jota E a Jujô Com a boca Chupa, vai! Eu voltei Pra assurta Eu voltei Pra assurta A Carol Cê tá com a Jota Jujô Com a boca Pra assurta Carol, cê tá com a Jota Pra cima Ei! Ei! Chegou o forró bombado Vem que vem, vem que vem Olha, filhão! Onde o filhão tá com nós? A Eloncet Me deixa eu te gravando tudo Pra cima Vem que vem Vem que vem Há, 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 há Oi! Cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Das vagabunda Ela é folgada e às vezes ela solta Me mandou embora de casa e me mandou morada Olha aí, ó, eu voltei pra cima Ei, vai, eu voltei Oi, a Carol senta com a chota E na jojo com a boca, chupa, vai Eu voltei pras puta Eu voltei, ei, pras puta A Carol senta com a chota E na jojo com a boca, chupa Carol senta com a chota Pra cima, tá ligado não? Porra, bombado! Uai! 9, 2, 29, 5, 7, 5, 1 É só ligar, chama aí, chama aí É o bombado! Isso é o bombado no Brasil E cá no talentinho, é quebra de vasinho Reflexiona a roupa, o som desse pontinho E cá no talentinho, é quebra de... Vou chamar meu parceiro Salvador Para meu Salvador, para meu filho A novinha na ganhola, tô na onda embraçada E do terror da bregadeira, que solta o grave na... E do balão já tá aceso, já tô ficando crazy Bregadeira no momento, ei! Isso é trevissão de tudo E cá no talentinho, é quebra de latião Reflexiona a roupa, o som desse pontinho E cá no talentinho, é quebra de latião Reflexiona a roupa, o som desse pontinho Reflexiona a roupa, o som desse pontinho Reflexiona a roupa, o som desse pontinho Ugarra no talentinho, é quebra de latião Falta 코ca, é hora da bregadeira Reflexiona a roupa, o som desse pontinho Reflexiona a roupa, o som desse pontinho Isso é trevissão de fatia Rejeita no talentinho, é quebra de latião Tô na onda embrazada E do terror da bregadeira Que solta o grave na quebra E do balão já tá aceso Eu já tô ficando crazy Bregadeira do momento Irofomível Bombado no bar E cá não tá leitinho E tome E quebra de porra E aí E cá não tá leitinho E quebra de ladinho Flexiona a polpa Ao som desse pontinho Olha que cá não tá leitinho Balança, balança Forró bombado, chegou o cuco fundo E aí E cá não tá leitinho Quebra de ladinho E flexiona Bombado Valeu parceiro Salvador Estou na caia, bora junto, bora Miguelzinho Tamo junto Eu fui dar um rolé Eu bebi Eu cheguei Com marca de batom Na minha cara Dessa vez terminei com minha namorada Dessa vez ela não tava errada E namorar não dá Namorada não Namorada não Namorada não Meu coração Quer ela, mas meu pão quer um montão Namorada não Namorada não Namorada não Namorada não Meu coração Quer ela, mas meu pão quer um montão Meu coração Forró bombado Joga pra cima Meu filho É nós hein Miguelzinho Miguelzinho Caio, tamo junto Eu fui dar um montão Eu fui dar um rolé Eu bebi Eu bebi Com marca de batom Com marca de batom Na minha cara Dessa vez terminei com minha namorada Dessa vez ela não tava errada E namorar não E namorar não dá Namorada não Namorar não Namorada não Meu coração Quer ela, mas meu pão quer um montão Namorar não Namorada não Namorar não Namorada não Meu coração Quer ela, mas meu pão quer um montão Meu coração Quer ela, mas meu pão quer um montão Se é bombando tudo nos seus paredões Se escuta aí uma lapada na sua orelha Ei, se é forró bombando Essa aqui é do meu parceiro Matheusinho Forró na pegada, daquele jeitão O nome da música é Amor de Brisa E que vem? E aí, pagando de amor com esse cara atual A foto no Instagram que cê postou na boa Eu sei que tudo isso é só pra me afetar Eu sei bem, que quando tá com ele diz até que ama Já banda de skunk doida pra gozar na cama Sabendo que esse lance aí não vai rolar Quem sabe canta, hey! Quando o back tiver na mente eu sei Que vai ser tudo diferente Eu posso até apostar, sei que na hora H vai lembrar da gente Quando o back tiver na mente eu sei Que vai ser tudo diferente Eu posso até apostar, sei que na hora H vai lembrar da gente E aí, pagando de amor com esse cara atual A foto no Instagram que cê postou na boa A foto no Instagram que cê postou na boa Achei que tudo isso é só pra me afetar Eu sei bem, que quando tá com ele diz até que ama Chapada de skunk doida pra gozar na cama Sabendo que esse lance aí não vai rolar Quem sabe canta, hey! Quando o back tiver na mente eu sei Que vai ser tudo diferente Eu posso até apostar, sei que na hora H vai lembrar da gente Quando o back tiver na mente eu sei Vai ser tudo diferente Eu posso até apostar, sei que na hora H vai lembrar da gente Rolando o pecado 2019 daquele jeitão Vai, 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 vai! Amor de brisa! Posso até apostar, sei que na hora H vai lembrar da gente Chegou o forró bombado! Foi! Frencimento de hotel Fortaleza no centro de Manaus Pouco suado, marquinho, coroado Rangeli Amoral no centro de Manaus Foi! 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 A noite está Olha que cada vez melhor A minha perna já Vão dar o nó O meu sangue já Ferveu A minha onda já Bateu Então sai, sai E sai da minha frente E sai, sai Sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Vem que vem, vem que vem Sai, sai E sai da minha frente Sai, sai E sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Bateu, bateu, a noite está, cada vez melhor, as minhas pernas já, olha que vão dar o nó, o meu sangue já, foi ver, A minha onda já, bateu, então sai, sai, sai da minha frente, sai, sai, sai da minha frente, hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente, Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente, então sai, sai, sai da minha frente, e sai, sai, sai da minha frente, Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente, hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente, bateu, bateu, a noite está, cada vez melhor, as minhas pernas já, Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar, tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar, Que porra de homem é tu, que quer ter o meu respeito, tu paga de machão, mas não sabe fazer direito Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar, tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar, Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar, tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar, que porra de homem é tu, meu respeito, tu paga de machão, é o bombado, chega pra cima, pra tocar no seu paredão, velho, Quero ser desde a paixão, realvando tudo, hein? Forró bombado! 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 É muita malé, malé Fica na sequência Desce na sequência Vai, meu peruano Bota pra cima, meu filho Chegou o farró bombado com tudo Balança, balança Foi, foi Hoje ela tá um dojo E toda descarada Fazendo o beboche E para a ré que tocada Se mexer, pô, vai tomar Não tentar me copiar A tonelha é porra, tudo é na hora de ouro E vai sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malé, malé Fica na sequência Desce na sequência É muita malé, malé Fica na sequência Desce na sequência Fica na sequência Desce, vai, meu peruano Bota pra cima Forró bombado em 2019 O que é a pegada do meu papai Foi Oferecimento de relogiaria moral No centro do centro de Manaus Reino Pescado, Pouco Esferro, Marquinho Andretão Variedade Pra cima Pra cima Mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Do seu amor Foi, vai, vai, vai Na sua buceta Eu tô chorando Mas vou superar Cê tá brincando Com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Do seu amor Do seu amor Foi, vai, vai Na sua buceta Ei Bora, filhão Lanche do filhão Tá com nós Pra cima Forró bombado Barbearia do rua Bora, bora, bora Bora, rapaz Tá com nós Se for pra ficar Nesse perreco Eu pego minhas coisas Pra casa da mamãe Eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em brincar Eu tô chorando Mas vou superar Cê tá brincando Com quem só quis te amar Você não tá Valendo um real Seu amor Foi, vai, vai Na sua buceta Foi, porque eu tô chorando Mas vou superar Cê tá brincando Com quem só quis te amar Você não tá Valendo um real Seu amor Foi, vai, vai Pra cima Vai Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Maravilhão Baixa do filhão Tá com nós Barbearia do ron Vem Pro seu amor Foi, vai, vai Na sua buceta Foi Botaria pras mulher Também é sensacional Botaria pras mulher Também é profissional Que só vai pro ron Que só vai pro ron Na intenção do ron Lutaria pras mulher Também é sensacional Lutaria pras mulher Também é sensacional Que só vai pro ron Que só vai pro rolê A intenção do vral Que só vai Atenção meninas Aí ó Desce gostoso Que desce no vral Desce gostoso Que vem Desce rebola Que senta Que senta Que senta Gostoso Que desce no vral Desce rebola Que senta no vral Desce rebola Que senta no vral Desce rebola Vem meu filho Joga pra cima Forró bombado Botaria pras mulher Também é sensacional Botaria pras mulher Também é profissional Que só vai pro rolê Na intenção do vral Que só vai pro rolê Na intenção do vral Botaria pras mulher Também é sensacional Botaria pras mulher Que só vai pro rolê Na intenção do vral Que só vai pro rolê Desce rebola Que senta no vral Desce rebola Que senta no vral Desce gostoso Que desce rebola Que desce Que desce Que desce Desce rebola Que desce no vral Rebola Que desce no vral Desce Desce no avião Quero ver assim Desce rebola Que senta no vral Desce rebola Que senta no vral Senta que senta Que senta Que senta Que senta Que senta Que senta No vral Rebola Que desce No vral Rebola Que desce No vral É o bombado Joga pra cima Vai no seu paredão Ela é do tipo que gosta muito de conversar Vai não ficar de blá 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 Vai se desprendido deitando a minha cama Tantamente conversando, ela tira a minha roupa A menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz E novinha, sapada, simpática, deixa o papai gostoso e quero mais Vai rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai rebola pro pai, vai novinha vai E descendo, e descendo Vai rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, e descendo Vai rebola pro pai Vai meu peruano Vai meu peruano, para o meu filho, para o meu filho, forró Forró, papai A mãe quis prender demais sua filha Morrando, e virou E virou um controle, e sem piá E virou um controle, sem piá Vai novinha, vai descendo e descendo Vai rebola pro pai, vai novinha, vai descendo, descendo Atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, vem de fraca, que se te voou Não vem julgar sua amiga, a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas ladrugas E para a mulher que o bailão vai comer É tudo ao meu valor e agora vai A tua amiga eu vou sarrar Vai! O que tua amiga eu vou sarrar Tu vai! O que tua amiga eu vou sarrar Tua amiga eu vou sarrar Tua amiga eu vou sarrar Vem que vem, vem que vem pra cima Vem que vem, vem! O logo deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, vem de fraca, que se te voou Não vem jogar sua amiga, a roupa é sua É tu que preferiu ficar aí pedaço ladruga E para a mulher que tu vai, não vai Oi, ai meninas, tu não deu valor E agora, e agora vem a tua amiga e eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar, tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar, tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar porque tua amiga eu vou sarrar, tua amiga eu vou sarrar Oi meninas, traz a tua amiga que eu vou sarrar ela, hein Porque tua amiga eu vou sarrar, tua amiga eu vou sarrar Tua amiga eu vou sarrar, pra cima Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sob fumaça É só de raça aqui, quem sabe canta, vai Vem de milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado E sou romântico, safado, que amanhã não venho E quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta Eu te voto de quatro, enfim nesse rabo Caralho gostoso e lá vai piroca E quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta Eu te voto de quatro, enfim nesse rabo Caralho gostoso e lá vai pra cima Vem! Chegou o forró bombado Vem que vem, vem que vem Bora filhão! Ah, cheiro filhão! Bora rapaz com a barbearia do Juan, tá com nós Bora Juan! Vai, vai! Chega! Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra raça Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem Sobre fumaça é só de raça que sabe jogar Tô na área no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta Eu te voto de quatro, enfim nesse rabo Caralho gostoso e lá vai piroca Vou chamar pra fuder daquele jeito, daquele jeito Ei! Eu te voto de quatro, enfim nesse rabo Caralho gostoso e lá vai pra cima Ei! Vai! Isso é bombado! É o sonho para aí não Vem que vem, vem que vem Bora rapaz com a barbearia do Juan Vem que vem, vai pra cima Vem! Oi! Aí ó Eu não quero saber Tu não quer mais ouvir Se for pra eu sofrer Eu prefiro ficar sozinho Entre eu e você Não tá dando mais pra mim Eu só quero saber E sabe, canta aí ó Ei! Ô liga, chora Enclora mais, foi uma foda Gostosa Liga, chora Vem sem perrego e sem lorota Gostosa Liga, chora Enclora mais, foi uma foda Gostosa Gostosa Liga, chora Vem sem perrego Vem sem perrego Eu não quero saber Tu não quer mais me ouvir Se for pra eu sofrer Eu prefiro ficar sozinho Entre eu e você Gostosa Gostosa Liga, chora Vem sem perrego Vem sem perrego Vai! Vai! Se forró bombado Chegando com o trono Simbora! Uh! Bora, passou Com a jorona aqui Ei!